Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rincão da Rincão Informática Academy aqui no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. A partir desse momento nós estamos começando mais uma aula de programação no Code na plataforma do Bobo. E nessa aula de hoje nós vamos ter um tutorial prático e rápido de como nós criamos um repeat group com efeito de overlapping. Assim como está nesse aqui, em que a gente vê muito comum em aplicativos SaaS, em landing page de plataformas. A gente tem esse tipo de efeito na página principal dos aplicativos, na apresentação, CRM. Eles utilizam muito esse tipo de conceito aqui de layout para indicar pessoas que fazem depoimentos, que já compraram o aplicativo e para dar o depoimento do que eles acharam. Então é um tutorial bem rápido. Bora lá para mais uma aula. De exemplo para a nossa aula, a gente já tem ele pronto aqui, nós vamos construir outro junto, certo? Vamos inserir, olha, um repeat group aqui, tá? Para a gente começar. Repeat group, overlap, né? Overlap, vamos colocar assim. Acho que é assim que escreve, tá? Eu tenho aqui na tabela de banco de dados, tá? 11 registros, né? Somente com o e-mail e com a foto, né? Para a gente aprender essa função. E para começar, a gente vai no repeat group, o conteúdo dele vai ser user, né? E a gente vai andando a search for a tabela de usuários, ok? Para a gente fazer esse efeito, nós temos que retirar o número fixo de linhas e colunas. Então a gente, e ele também está na forma vertical, né? Horizontal, na verdade. Vertical é em pé, né? Horizontal é deitado. Ele está no horizontal. Então o que a gente faz? A gente retira esses dois aqui, tá? E marca aqui para horizontal, certo? A gente agora vai inserir aqui uma imagem. Dentro desse repeat group, tá? E o conteúdo dela vai ser o current cells user photo, tá? A gente desmarca aqui. Vamos colocar a borda dela de 100, né? O arredondamento da borda de 100, tá? Para ficar um círculo perfeito. E a gente coloca uma borda sólida, com dois de largura. E vamos colocar ela totalmente preta. A gente aqui na imagem, tá? Current cells photo. Coloca uma configuração adicional, que é process with images, tá? E a gente vai marcar aqui, ó. Resize to fit the dimension by cropping, tá? A gente deixa marcado essa opção, beleza? E a gente também vai fazer o seguinte aqui, ó. A imagem, a gente vai centralizar ela, tá? Vai tirar o tamanho dela. Ela está enorme aqui, tá vendo? A gente vai tirar a formação de tamanho, né? Na verdade, não tira, não. Só vai diminuir o tamanho dela aqui para 60. Tá vendo que ela já diminuiu, tá? E a gente aqui embaixo, em vez de deixar com 240, a gente coloca aqui, ó. Marca essa opção. Keep element aspect ratio, tá? Para que ele se adeque de acordo com o tamanho da célula, né? A gente não colocou a célula aqui com 60, do repeat group, ó. Perdão, não mudou ainda não, tá? A gente vai fazer o seguinte aqui agora, ó. Na imagem. Vai dar a margem dela superior de 10 e a inferior de 10 também, tá? E aí, a gente tem que vir aqui no repeat group e aumentar aqui para 80, né? Porque a imagem está com 60 e 10 em cima, 10 embaixo, certo? E aqui, ó, o mínimo de coluna nós vamos colocar zero, tá? Para que fique colada uma na outra. Para que não tenha separação, porque nas colunas aqui ele estava com uma agulha de 100 pixels. A gente coloca com o valor de zero, aí a imagem cola uma na outra, tá? Por enquanto ela está assim, ó, quer ver? Ó, uma colada na outra, tá vendo? Não está com esse efeito de overlap em uma sobre a outra ainda. A gente vai construir esse efeito agora. A gente vai marcar essa opção aqui, ó. Stretch columns do fio horizontal space, tá? Para que ela fique... Para que ela fique... Como é que fala? Para que ela se estique dentro do espaço horizontal dela, certo? E a gente vai pegar esse horizontal, esse horizontal repeat group, vai marcar aqui, ó, rapid horizontal. Para que ele fique um do lado do outro, certo? O que a gente faz aqui agora, no repeat group? Vamos colocar um tamanho para ele, tá? Tamanho fixo para ele aqui, certo? Para que ele se adeque às imagens que estão colocadas aqui, tá? Para que a imagem fique com esse efeito de overlap aqui, nós temos que fazer o seguinte. Na imagem aqui, a gente vai colocar uma margem negativa. Vamos colocar menos 15. Ela já fica uma sobreposta à outra, certo? No repeat group, nós vamos fazer a seguinte configuração agora. A gente vai deixar o mínimo dele como zero, tá? E o máximo como 600. Desmarca isso aqui, para que ele aumente, tá vendo? E o mínimo aqui, a gente também deixa com 80, que é a altura da imagem, que a gente colocou de 60, mais a margem de 10, em cima e embaixo. Então, ela já alinhou, tá vendo? Vamos centralizar aqui agora, ó. Vamos visualizar como é que ficou. Aí, ó. Só está tendo aqui, tá vendo? Ele está comendo aqui porque ele está em imagem negativa. O que a gente faz? A gente precisa entender o seguinte, para que ele não fique sem aparecer a imagem correta aqui. Nós temos que colocar uma condicional, tá? O repeat group, nesse caso, ele interpreta cada imagem como se fosse uma célula no índex, né? Imagem 1, índex 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que a gente tirou a configuração aqui, né? De tamanho fixo de linha e coluna e a gente deixou com os pixels, né? E em cima também do tamanho da imagem. Então, ele está trabalhando com o modo índex, tá? A gente precisa colocar uma condicional aqui, para que ela não fique dessa maneira aqui, ó. Para que ela fique assim. Como que a gente faz isso? A gente vem na imagem, tá? E coloca a seguinte condicional. Quando? Current Cells Index is 1 por 1, tá? Por que 1? Porque é o primeiro aqui. Lembrando que ele interpreta como índex, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente vai mexer na primeira, certo? Que é a que não está aparecendo de forma correta aqui. O que vai acontecer? Quando ele for 1, no primeiro, a gente vai tirar essa margem negativa, tá? Então, a gente vem aqui, ó. Left imagem, está menos 15, né? A gente coloca zero. Para que ele não jogue o menos 15 aqui com uma imagem. Ele fique alinhado. Tá? Olha o que acontece quando faz isso, ó. Pronto. Já alinhou, tá vendo? Para terminar, a gente tira as bordas do repetimento, ó. Beleza, pessoal? Então, a gente aprendeu agora nessa aula aqui, uma aula dinâmica e rápida, em como fazer um repeating group com um visual de overlap, né? E utiliza aí da maneira que você achar melhor nos seus aplicativos, né? Se você tiver gostado dessa aula, por favor, deixa aí o seu like. Se você não gostou, pode dar o seu like, tá? O importante é que você participe, interaja conosco. Entra lá nos grupos de discussão de ajuda do Telegram, do WhatsApp. Segue a gente lá no Instagram, no perfil da Informática Academy. Partilhe o nosso conteúdo aí, se valeu, jóia teu, tá? Se você não for inscrito e quiser se inscrever, ativa o sino das notificações. Dessa maneira, você vai estar me apoiando a trazer conteúdo novo toda semana, tá bom? Muito obrigado e se você quiser apoiar a gente de uma forma mais abrandente, clica aí no botão Seja Membro, assina um dos planos que tem aí, que tem alguns benefícios, tem um valor de R$3 e R$5, você vai estar me apoiando de uma forma mais incisiva. Muito obrigado e até a próxima aula. Um abraço, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.